Propósito Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2 ao 4 Deus em sua palavra não nos manda obedecer uma determinada ordenança simplesmente para encher as páginas da Bíblia. Ele tem em mente um propósito. Devemos orar por aqueles que se acham investidos de autoridade para que nós, que somos cristãos, tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Deus tem solicitude conosco e Ele operará em nosso favor, mesmo quando os homens que detêm a autoridade não são cristãos. O propósito supremo de Deus é que possamos divulgar livremente o Evangelho. Se não vivermos debaixo de um governo estável, a propagação do Evangelho ficará estorvada. O caos político, a guerra, as restrições contra a livre circulação entre países e outras limitações são obstáculos para a propagação do Evangelho. O diabo fará tudo para impedir o cumprimento dessa profecia. Por isso somos exortados a interceder, suplicar e render graças pelos líderes da nossa nação. Confesse assim. Pai, graças te dou pelos nossos líderes. Graças te dou porque escutas e atendes as orações. E porque tu estás operando em nosso favor.